Senhora, eu sou o noivo da Doralice, você é parente dela? Deus que me perdoe, Deus que me proteja. A minha vida já é ruim. Agora o meu sangue tá bom, né? Sim, mas onde está a Doralice, minha bela? Ou é bela ou é a Doralice, né? Ela saiu pra resolver umas coisinhas aí. Faz o seguinte, fica à vontade, que eu preciso fazer um trabalhozinho aqui, tá bom? Aproveita aí, fica à vontade, não repara a bagunça, não. Alô? Oi, irmão, a casa é maravilhosa, sim? Anubixica. Você pode ter tudo, né? Mas pode deixar que eu vou passar a perna na otária da Doralice e botar todo mundo na rua. Tchau, segue o plano. O que é isso, Betinho? Vem cá, me diz uma coisa, menino. O pessoal da internet paga pra você fazer esse negócio aí? É, minha dancinha é um sucesso, irmão. Quer fazer essa dancinha? Não, não, tô dispensando. É, tu tá com inveja, pô, exalo sensualidade, parceiro. Olha aqui, querido, a única coisa que você exala é esse cheiro de enxofre, parecendo o satanás fazendo crossfit. Gente, olha só, o noivo da golpista chegou, hein? Ué, e ele é da terceira idade mesmo? Tá chegando na quarta. Olha! Gente, eu tenho uma notícia terrible! O gringo quer dar um golpe na Doralice, eu acabei de ouvir uma conversa dele no celular. Já gostei do cara! Gente, peraí, esse casamento tem que dar certo, porque eu preciso investir na bolsa de valores, hein? Desde quando tu gosta de um pregão? Eu gosto do pregão, meu filho, desde que eu vi uma bolsa no shopping, só que os valores, né? Galera, o gringo não fala um português sem sotaque nenhum. Ó, caô! Se ele fosse gringo mesmo, não falava um português correto. Então, se fosse o Américo, é gringo também. Saca, que maneiro! Ô, mas tu tá recebendo mais mensagem que médium em centro de espírito. Não, isso aqui é sofô. Que eu tô longe dela, quando fica longe de mim, ela fica doida. Que me ama muito, me quer. Doida ela vai ficar quando vê esse nude que tu recebeu aí. Que nude? Deixa eu ver, isso aí é a Neuzinha goela de gambá, é? Daqui da rua de baixo? Que eu? Goela de gambá? Tu tem uma criatividade boa, hein, Américo? Tu nem viu o rosto dela pra reconhecer também? Tá safado demais, hein? Eu sou um homem comprometido. Ô, Cris, me arruma um contato da Neuza, vai. A Dorinha não quer nada comigo. Tio, antes só que mal acompanhado, hein? Você fez vergonha, seu Lindolfo? Pelo amor de Deus, se eu não veio aqui fazer a fofoca do gringo, então foca na fofoca. Ah, é? O que é isso aqui? O gringo vai dar um golpe na Doralice e levar tudo que ela tem. Vocês vão ficar homeless. Calma. Sem tempo. Sem tempo. Meu disjuntor tá desligando. Calma, Américo, a gente precisa fazer alguma coisa pra ajudar a Dinda nessa, pra ela não tomar esse golpesaço. O que a gente vai fazer? Eu tive uma ideia. Olha, melhor não. Você nem sabe o que é. Mas eu sei de quem é e já disse melhor não. Olha só, gente, o gringo tem que tomar um susto bem grande, porque se ele falar um palavrão em português, a gente sabe que ele é falsificado. Mas vem cá, me diz aí, como é que a gente vai fazer pra dar um susto nesse gringo? Não, 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 peraí, peraí. Deixa isso comigo, porque eu segui. Olha aqui o muco. Ai, que muco o quê? Eu só senti o muco daqui, que nojo. Olha só, já tô pronto. Mas vem cá, como é que a gente vai fazer pra Doralice ficar sabendo que esse cara não é gringo? Alguém grava no celular. Pois é, quem pode gravar no celular? Olha a minha deixa. Olha aqui, eu tô com o celular. Isso! Fica aqui, fica aqui. Seu gringo! Seja bem-vindo, tá? E seja bem-ído também, depois que você levar a Doralice. Pois que a casa está imundada. Você não vai morar aqui, vai. Oh, Gio Giono! Gio Giono! Eu sou o Cris, sobrinha de sua amada. Roberto Tava Bá, Gio. Como? Roberto Tava Bá. Roberto Tava Bá. Roberto Tava Bá. Roberto Tava Bá. Tô aqui fazendo umas dancinhas. Sim. Espero que você não ligue, tá bom? É aqui a minha profissão. Pode ficar um pouquinho mais pra cá, aí perfeito. Que aí não vai pegar o seu não-vô. Sim. Não tô pensando em deixar gravando pra você pega em flagrante não, pô. É só uma dança mais ou menos assim, ó. Betinho, querido, não precisa encostar tanto. Correna, cê garante não, agora? Ah, senhora. Tá vendo? Ai! 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 Ai!